O dia de Nossa Senhora das Candeias Vamos fechando nossos olhos, silenciando a nossa mente, respirando profundamente E trazendo a nossa atenção para o momento do agora Vamos perceber que estamos vivos, que respiramos Que trocamos energia com todo o universo Consciente ou inconscientemente, nós trocamos energia E agora Nesta comemoração Nós vamos trocar energia Vamos nos reabastecer Com essa grande energia amorosa, feminina Do mar Inspire Respire Sinta-se vivo Busque a paz Imagine uma luz no seu coração Uma luz amorosa e constante Brilha no seu coração E essa luz representa a vida Representa a Deus em você Representa a alegria Representa a vivacidade E tudo de bom A sua essência Que habita Os seus corpos Inspire Inspire a luz do seu coração Inspire a luz da sua essência Inspire a luz de Deus em você E essa luz vai acendendo as células ao redor dela E essa luz vai se espalhando por as células Pelos órgãos Pelo sangue Pelos ossos Até que todo o seu corpo fique iluminado Com a luz que você é Expanda essa luz Para o ambiente onde você está E vamos expandir essa luz Até Deus Pai e Deus Mãe Imagine que da raiz dos seus pés Dos seus pés Saem raízes de luz Potentes raízes de luz Que vão em direção Ao coração da Mãe Terra Coração pulsante No sol No sol da Mãe Terra Que fica no seu centro Humane sua energia Para o coração Para o coração de Deus Mãe E se reabasteça Dessa energia amorosa Através das suas raízes de luz Através das suas raízes de luz Dos pés Da Grande Mãe Grande Mãe que te acolhe Que tem você Que tem você no seu seio Que provê seu alimento E sua vida nesse planeta Essa energia da Grande Mãe Terra Essa energia da Grande Mãe Terra Que sobe Pelas suas raízes de luz Dos pés Vem até O seu coração A representação De luz Agora imagine Que potentes raízes de luz Saem Do topo Da sua cabeça E vão subindo Subindo Até O coração Do grande Sol central A representação De Deus Pai Mãe a sua energia Até Deus Pai Se reabasteça Com a energia Que Deus Pai Envia a você E essa energia De Deus Pai Vem até o seu coração Então temos Agora no nosso coração A energia De Deus Pai A energia De Deus Mãe E a energia De Deus Filho Expanda Essa energia De amor Para todo O universo Queira Entrar em paz Com todo O universo Entrar no O ritmo amoroso O som No tom Do universo Procure E ouvir O som Do universo Sinta que você faz parte Dessa criação Dessa criação de amor E você existe Nesta criação de amor A direita A direita Se coloca O arcângel Miguel Sentimos a presença Sentimos a presença Do arcângel Miguel Do nosso lado direito Uma presença de luz De amor De proteção E o arcângel Miguel E o arcângel Miguel Vem acompanhado Por toda Sua Oste Angélica Respira a energia Sinta a energia Sinta a energia Conecte-se Com o arcângel Miguel Do arcângel Miguel Respira o arcângel Miguel Respira a energia Respira a energia Sinta a energia Do arcângel Miguel A sua esquerda O arcângel Miguel Vem acompanhado Por toda Sua Oste Angélica Compartilha a energia Do arcângel Miguel As suas costas Está O arcângel Rafael Sinta-se Pilar de luz De energia Do arcângel Rafael As suas costas Arcanjo Rafael Vem com toda Sua Oste Angélica Conecte-se Com o arcângel Rafael A nossa frente Está Chegna A grande mãe Deus mãe Love seu coração E receba as bênçãos A grande mãe divina é que tudo mantém cria manifesta sinta o amor sinta que você não está sozinho que às vezes nós nos fechamos em nossos pensamentos como se nós fôssemos apenas e tão somente o nosso mental mas que nós abrimos nos abrimos para aquilo que nós somos para tudo que Deus criou e é criado nós nunca estamos sozinhos fazemos parte de uma criação global temos irmãos de criação de todos os níveis cores corpos dimensões se nós nos ligarmos através do nosso coração e é mesmo através do nosso coração que nós encontramos nosso anjo da guarda nosso anjo da guarda vem até nós amorosamente como sempre como sempre nós agradecemos a sua existência agradecemos a sua paciência a sua fé e falamos para ele que estamos fazendo o nosso melhor e que é muito bom ter ao nosso lado e que ele pode ouvir mais vezes ficar perto de nós pegamos na mão do nosso anjo da guarda e somos transportados a uma grande praia a praia matriz dessa grande energia a praia de amor dessa grande energia a praia onde só existe e é manjá nada atrapalha estamos de frente ao grande mar olhe para o mar olhe para o céu olhe para a vida olhe para Deus na sua manifestação nós fazemos parte disso tudo nosso coração canta e o seu som se junta ao som do mar se junta ao som de Deus escute o mar escute a mãe escute a mãe escute a mãe escute a mãe escute que seu coração cante junto com ela comemora a vida vamos pedir a grande mãe vamos abençoar abençoar o nosso caminho a nossa jornada a nossa história as nossas vidas pedir a grande mãe transmute o que não serve mais em todos os nossos corpos nós abrimos mão mãe abrimos mão do velho agradecemos enquanto assim éramos mas mãe nós queremos nos preparar para o que vem de novo queremos ser mais amorosos poderantes compreensivos conosco e com os outros mãe nós abrimos mão nós abrimos mão das nossas dores mesmo aquelas dores de estimação vai integrando 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 entregue a grande mãe tudo o que não é tudo o que não é a pureza da sua alma entregue as ilusões as decepções as dores e deixe que ela te preencha e deixe que ela te preencha de amor esse mar de amor entre no mar entre de cabeça banhe-se estamos mergulhados na energia de Deus mãe de amor na terra e em todos os níveis deixe que a mãe te abasteça e que te ama solte as dores físicas, espirituais e psicológicas aline-se com o seu melhor cure-se equilíbrio-se lade com os peixes com os ovinhos veja os pássaros nós não estamos sozinhos na criação Deus jamais nos deixaria sozinhos assim esses irmãos são mais para que a gente lembre que é o amor quando a gente perde isso de risco se arrebasteça viva minha magia entregue a ela sua vida seus problemas lhe agradeça também tudo de bom que você vive-se eles sabem que não é fácil viver na terra mas eles também sabem que às vezes a gente se perde e esquece que nós não somos tão pequenos quanto o nosso pensamento que nós somos ambos somos repletos e agora repleto volte a areia todos nós nós vamos dar as mãos uns aos outros na areia pegue a mão de feita do seu lado nós vamos emanar do nosso coração duas energias e do seu coração vai emanar uma delas com certeza paz ou amor emane 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 isso para todo o universo mas especialmente para a mãe dela que essa energia seja encaminhada para o coração da granula interna muito obrigada mãe mãe terra muito obrigada voltamos a olhar o mar respire preencha-se abençoe a sua vida abençoe a sua vida abençoe a sua vida se você tiver algum pedido para fazer a grande e a manjar faça nesse momento mas um pedido e não seja bom só para você mas que seja bom para mais uma pessoa que está à sua volta porque um pedido de verdade de luz a luz sempre alcança mais uma pessoa sempre faz a vida de mais e um melhor e descia esses momentos imagina na sua mão agora uma vela e quando você voltar você irá acender esta vela que você está imaginando fisicamente hoje com a mão muito obrigada muito obrigada muito obrigada muito obrigada todos os seres e irmãos muito obrigada por estarmos vivos e estarmos juntos por estarmos respirando por estarmos comendo por estarmos juntos juntos mesmo amém mora no nosso coração Novamente nossos Anjos da guarda Nos abraçam Novamente Nos trazem Sem pressa A nossa realidade física A nossa realidade física A sua realidade física A sua realidade física Obrigado.